Boa tarde galera do canal, você que chegou agora se inscreva-se no canal também tem o link do grupo nos comentários e links dos canais aliados FCB News e portal Cearense ZMG News valeu vamos lá membro do CV, Carioca morre em confronto com apeto no forno outros dois também morreram durante o confronto contra os policiais um integrante da facção criminosa Comando Vermelho, CV, Rodrigo Jerônimo. De Jesus, mais conhecido como Carioca, foi morto em confronto com o pelotão de emprego tântico operacional, Peto, na noite desta terça-feira, 15, no forno que fica no bairro Engenho Velho da Federação, em Salvador outros dois comparsas de Carioca também morreram durante o confronto contra os policias, mas as suas identidades não foram reveladas. Carioca já atuou no bairro do Calabar, quando antes a localidade era dominada pelo Comando da Paz, CP, onde ele era o líder no bairro. Hoje a região é dominada pelo BDM. Vamos para a próxima notícias. Facção BDM faz aliança com a de amigos do Estado. A facção baiana fez aliança com a facção goiana. A de comunicado geral nos da facção BDM. Bond do maluco, viemos por meio deste comunicado informar a todos os integrantes, amigos e companheiros da nossa facção BDM, que a partir de hoje 12 de março de 2022 nos temos uma aliança com os irmãos da facção, a de 1, 4, 5, do Estado de Goiás, fica claro a todos que onde quer que seja, no sistema ou nas ruas e em qualquer lugar que nossa facção se faça presente o que, a, a de 1, 4, 5, é nossa aliada onde estamos na mesma batida com os mesmos interesses e objetivos. Caminhando pelo certo. Caminhando pelo certo.